Senhoras e senhores tudo bem com vocês? Eu Jorge Volpão aqui na minha caminhada matinal quase chegando na Jamur Bikes. Aproveitando o dia antigo já para pedir sua inscrição no canal caso ainda não seja inscrito, se você está chegando aqui agora, deixar seu like, aquela coisa toda que ajuda a gente pra caramba a divulgar as coisas que a gente faz por aqui. E, pô, fiquei super satisfeito com o retorno que me foi dado a respeito dos meus dois vídeos anteriores sobre as microaventuras. Talvez vocês não tenham conhecimento desse termo aí, mas na verdade até eu chamei a minha atividade lá do vídeo de domingo passado e de segunda de microaventura, mas é um conceito recentemente estabelecido de que aquela coisa meio de marketing, né? Como alguém comentou sobre grava, todo mundo sempre faz gravel, sempre fez, andou de bicicleta, estrada de chão e agora a indústria quer nos empurrar o gravel, bike, não sei o quê. Tá, outra história, né? Então, um cara chamado Alistair Humphreys, um britânico, um cara super viajado, um cara aventureiro, rodou o mundo de bicicleta, atravessou oceanos remando, o cara aventureiro pra caramba, ele lançou essa ideia, ele formatou, digamos assim, hoje já é inclusive verbete da Wikipédia, o termo microaventura, microaventure, né? Que são atividades daquelas simples, ao alcance de todos, onde você pode explorar o planeta e, na verdade, qualquer lugar do planeta, sua cidade, de forma única e diferente e criativa. Simplesmente você pegar e, porra, se aventurar, pegar sua bicicleta, sair correndo, sair caminhando, botar uma mochila nas costas e dormir fora, dormir fora, põe a barraca, isso até mesmo durante os dias de semana, sair do teu trabalho e, porra, hoje vou dormir fora. Literalmente, você, porra, estender um saco de dormir num lugar legal e curtir e você apreciar e você se desconectar, você ouvir os sons da natureza, você curtir um pôr do sol, curtir um nascer do sol, pô, de seguinte, você pode ir lá pro teu trabalho, entende? Essa aí é a ideia das microaventures, da microaventura. Vamos atravessar aqui e os caras passam rápido, não respeitam aqui, ó. E o que eu acabei fazendo nesse final de semana, no sábado, foi uma espécie de microaventura, apesar de não ter aí esse pernoite, né? Mas, peguei uma bicicleta, fiz lá 36 quilômetros, depois subi uma montanha a pé, voltei, peguei a bicicleta, voltei pra casa e tal. Enfim, microaventuras, a gente não precisa fazer aquelas grandes atividades épicas e mágicas e não sei o quê. Nossa, as férias dos sonhos, ó lá, pra trilha, não sei aonde, fazer o campo base do Everest, fazer Machu Picchu ou fazer uma grande viagem de bike, isso e aquilo. Cara, a aventura tá no dia a dia, você pode aplicar isso na tua vida e eu tenho certeza que você pode se conectar muito, muito, muito consigo mesmo, com o planeta, com seus amigos, com as pessoas que você ama, com as pessoas que você gosta, fazendo esse tipo de atividade, né? Você simplesmente sair de casa e se aventurar a explorar a tua região. Às vezes as pessoas lá conhecem a Paris, a Torre Eiffel, conhecem o Coliseu de Roma, a Estado da Liberdade, cara, mas não conhece de repente aquela cidade vizinha tua que vai ter aquela pracinha legal, que vai ter pessoas legais pra você conversar, pra você conhecer, entende? Às vezes a gente glamouriza demais certas coisas e não dá atenção pra aquilo que tá ao nosso redor. Como, por exemplo, aqui, eu adoro caminhar aqui no bairro onde fica a Jamurbikes, o Lugulang, que é um lugar tranquilo, é um lugar florido, cheio dos passarinhos. Então, pô, explorar, se perder pelas ruas do bairro e tal, isso é microaventura e é um conceito que eu quero apresentar cada vez mais pra vocês aqui no canal e fazer cada vez mais, porque eu quero aplicar mais isso na minha vida. Eu sou um cara que já acampou bastante, que já passou mais de 100 noites, assim, tudo registrado, já passou mais de 100 noites acampadas em barracas aí na Serra do Mar, em outros lugares do estado do Paraná, Santa Catarina, até fora do país também. E muitas vezes de final de semana, saia no sábado, eu voltava no domingo e tudo mais. Quero fazer mais dessas coisas, assim, e de uma maneira bem autônoma, né, dog? Né? De uma maneira bem autônoma, pegar minha bicicleta, botar minha barraca ali e partir pro meio do mato. Foi quase um acidente grave ali. Enfim, é isso o recado que eu queria deixar pra que vocês tomem conhecimento sobre o que se trata microaventura. Eu tô deixando na descrição aqui um vídeo bem legal desse cara, do Alistair Humphries. Apesar que faz tempo que ele não atualiza o canal dele, mas onde ele explica em inglês, mas você pode ativar ali a tradução automática, se você preferir, e tomar mais conhecimento sobre essa vibe do microaventure, da microaventura, microaventura. Quero fazer um vídeo inspirado nesse dele aí, de repente, alguma tradução, alguma coisa assim, pra apresentar mais esse conceito, porque é uma ideia muito legal, muito interessante da gente aplicar. E você sabe, né? É isso aí. Siga-me nas redes sociais, Facebook e Instagram. Pô, tô aqui à disposição, deixe seu comentário, deixe seu like, a gente vai conversando e vai apresentando as coisas legais da vida pra vocês. Tô chegando na loja, vamos lá, espero que tenha bastante pedido pra gente mandar e fazer esse Brasilzão inteiro pedalar gostoso. Valeu, um abraço, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho